E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E agora pra gente falar sobre como aproveitar a sua primeira Black. Eu não sei se você tem acompanhado, mas a gente já tem falado sobre objetivo, já tem falado sobre mix pequeno, mix grande, então agora eu não vou focar tanto nessas questões, e eu vou focar muito mais como você, que está na sua primeira Black, ou acabou de começar a operação. Lembrando que você já tem alinhado o seu objetivo, se você não alinhou, volta alguns vídeos aqui anteriores, onde a gente fala do objetivo, tá? Vai voltando aí, vai lá pegar o vídeo do objetivo. Se você não alinhou efetivamente os seus objetivos, ele é extremamente importante pra que você possa aproveitar. Porque aproveitar está ligado com o que você precisa pra atingir os seus objetivos. Se o meu objetivo é aumentar 5%, se eu atingir os 5%, eu aproveitei a Black. Se o meu objetivo era só surfar, e eu surfei a onda, eu aproveitei a Black. Então sem objetivo não tem como eu te falar. Tá certo? O que tem gente que fala ali, a Black Friday foi boa pra você? Fala, o que é bom pra você? Se é bom, às vezes você vender um milhão de reais, eu vou te responder, não, não foi bom, porque esse não era meu objetivo. Agora, se foi alinhado ao meu objetivo, eu vou poder te falar, tá, foi 80% do objetivo a Black do ano passado. Entendeu? Então é extremamente importante que você volte ali o objetivo. Mas você que está começando, você que está curtindo a sua primeira Black, o que eu faria, tá? Primeiro de tudo, nós soltamos um vídeo de curva A aqui. Eu acredito que é muito necessário, alguns vídeos anteriores aí, eu acredito que é muito necessário você ter muita clareza do que são os seus produtos que mais giram, e ao mesmo tempo você se preparar nesses produtos, talvez, pra ter uma demanda um pouquinho maior do que a demanda natural, se você não fizer ação nenhuma. Isso pode acontecer? Sim, porque os produtos vão estar recebendo tráfego a mais, tá? Então isso pode acontecer, pode vir uma demanda. O que você tem que ter bem claro, se você não quer, você não tem capital, não é o momento de você se estocar mais, você não tem muita clareza, deixe o seu estoque extremamente correto, tá? Porque se acontecer, o máximo que vai acontecer é zerar o seu estoque, você aproveitou, você vendeu mais que você tinha planejado, e você aproveitou efetivamente a Black. Agora, o que você pode fazer, tá? Ações de marketing e marketplace como B2W, Magazine Luiza e alguns outros canais vão ser possíveis de ser feitos por você. Você vai poder se cadastrar nessas ações, mesmo que você esteja iniciando. Tá? Outra coisa, deixar o seu cadastro bem feito, ficha técnica, descrição, foto, deixar o seu produto extremamente bem feito, mesmo que você não vá baixar o seu preço, também é um baita atrativo. Porque muitas pessoas querem ter confiança no que estão comprando. O preço ainda é o maior fator decisor de compra, né? Ele ainda é a decisão do cara, da maioria das pessoas, estabalizada em preço. Só que, quando eu olho pra um cenário onde as pessoas estão cada vez, cada ano que passa, buscando confiança no canal de compra, buscando confiança na oferta que eles estão comprando, faz muito sentido, tá? Eu deixar o meu cadastro o mais correto possível, pelo menos nos seus produtos de Curva A, nos seus anúncios que você mais vende. Então vai lá e dá uma verificada, vê como é que ele tá feito. Isso são formas de aproveitar sem esperar muito da Black, mas você conseguir aproveitar o tráfego da Black, tá? Uma outra condição que você pode fazer, a gente vai falar mais pra frente sobre Ads, mas você poderia ativar um pouquinho de Ads no seu produto antes da Black, tá? Isso eu tô falando antes, tô falando uns 30 dias antes da Black. Efetivamente, deixar rodar um pouco de Ads naqueles anúncios que são os seus principais anúncios, e aí depois você pausar pra ter relevância no seu produto, tá? Então tudo isso tem que tá alinhado com o seu objetivo, tá certo? Então, qual o seu objetivo na Black? Como que você consegue aproveitar? Fazendo bem feito, você já vai tá aproveitando a Black Friday 2019. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal